Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curti tudo de boa Quando eu pedi ok pra Deus Eu queria outra pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Mesmo junto tem assunto também Fiquei feliz Em mais uma vez o seu contato Escrita o nome é Guaraná Alegria, alegria! A alegria me tomou Não parei mais de dançar E quando percebi O seu homem contra mim Rasgou Seu nome era o único contato Lembranças Lembranças E fico Seu nome O recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos aprova Seu nome é Guaraná Quem se vai no lugar Mais longa Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco G.R.P. Mordaz Quem é o louco Entre nós 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 Quem é o louco Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu não sei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Quero ver, quero ver, quero ver Coraxinha queria ser Traçada de vapor Queria ser seu do Márcio Luiz Duarte E te deixar na mão Queria ser seu do Márcio Luiz Duarte As mulheres que me interessam Resultar seu nome, não tá na vista Queria ser o cara que vai chegar em você Mas não diga com você A pergunta dele vai fazer você